O mundo parece estar de cabeça para baixo. Neste exato momento, muitas coisas estão acontecendo. E você, o que vai fazer? Faça parte de um movimento que já está transformando a vida de várias pessoas em todo o Brasil. Movimento Givers. Mas afinal, o que é o movimento? Legenda Adriana Zanotto Olá pessoal, aqui é o Márcio Alcabi e eu quero ensinar para vocês como gravar vídeos, vídeo-aulas e fazer edição de vídeos usando o Screencast ou Matik. Nesta aula eu vou ensinar como você faz o cadastro. Márcio Alcabi Márcio Alcabi Márcio Alcabi Márcio Alcabi Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto